Recebi minha caixinha da Glambox do mês de dezembro, edição verão. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo o que eu recebi, pagando apenas R$ 67,41 no plano anual. Nela eu recebi um creme corporal da Natura, custando R$ 37,00. Um condicionador antifreeze da Braia, que custa R$ 43,90. Um shampoo antifreeze da Braia, que custa R$ 43,90. Um gel facial hidratante de maracujá, custando R$ 79,90. Um gel incolor ruby rose, para sobrancelhas e cílios, custando R$ 14,87. E uma palheta da Vult, custando R$ 57,60. Todos esses produtos que vieram na minha Glambox, custaram R$ 277,17. Mas se assim como eu, se você assinar o plano anual da Glambox, você vai receber de 5 a 7 produtos todo mês na sua casa, e vai pagar R$ 67,41. Usando meu cupom sabrinatavarescom3s. Me seguem para ver os próximos.